Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos fazer mais um simulado da Prefeitura de Guarulhos, do último concurso que nós tivemos, a terceira parte, que é conhecimentos pedagógicos. Dentro dos conhecimentos pedagógicos, nós vamos trabalhar com as questões que vai de 41 até 50, faltando então mais um vídeo para fechar as 60 questões e o vídeo extra falando sobre a redação com dicas muito importantes para fazer a redação. Lembrando que eu tenho um vídeo específico que fala sobre como estudar para concurso, é muito importante que você assista esse vídeo, não adianta você simplesmente absorver conteúdo se você não tem método, se você não tem técnica para estudar. Por isso, este vídeo aqui embaixo, você é aprovado em qualquer concurso, vai lhe trazer 10 orientações muito importantes para você estudar. Cuidado, estudar exige método, estudar exige técnica. Aliás, por isso que este curso aqui do lado também vai te ensinar como você aproveitar ao máximo as informações para que você realmente seja aprovado no concurso. E eu não poderia deixar de lembrar do cursão dos professores da Faculdade de Progresso e de outros profissionais que foram convidados para fazer parte desse time. Nós vamos começar agora quinta-feira, dia 5 de setembro, com o cursão para o concurso da Prefeitura Municipal de Guarulhos. Tudo bem? Então, vamos começar o nosso ciclo de simulado. Lembrando que, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tem muito vídeo importante aqui para você que é professor e está se preparando para concursos públicos. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, já sabe, pode deixar aqui nos comentários. É um imenso prazer receber você aqui no canal. Não se esqueça de deixar o seu like, isso me ajuda demais. E vamos começar as nossas questões. Vou colocar tudo aqui em tela cheia e a gente já começa a estudar. Muito bem, a questão de número 41, ela diz o seguinte. O trabalho pedagógico na perspectiva da metodologia dialética de construção do conhecimento é organizado em três dimensões. Mobilização para o conhecimento, construção do conhecimento e elaboração e expressão da síntese do conhecimento. Isso vem lá de Vasconcelos, 2005. De acordo com o autor, a mobilização para o conhecimento é... Então, aqui já tem algumas dicas. A primeira dica é que ele já coloca na sequência. Ele já dá dicas aqui, começar pela mobilização do conhecimento, a construção do conhecimento e a elaboração e expressão da síntese do conhecimento. Então, o que ele quer aqui? O fator necessário e suficiente para levar o aluno a ter sucesso no seu processo de aprendizagem e o professor a alcançar o resultado no seu trabalho. Então, de acordo com o autor, a parte da mobilização, ele quer saber aqui da mobilização, é o fator necessário e suficiente para levar o aluno a ter sucesso no seu processo de aprendizagem e o professor a alcançar o resultado do seu trabalho. Essa daqui não me parece estar muito correta, uma vez que ela está muito simplista. Então, ele determina aqui o fator necessário e suficiente. Se é necessário e suficiente, eu não vou precisar da fase da construção do conhecimento e nem da elaboração e expressão de síntese. Então, não é essa a alternativa aqui. Alternativa B Uma dimensão propriamente pedagógica que corresponde ao papel do professor de levar ao sujeito a sentir a necessidade de conhecer. Uma alternativa interessante, uma vez que eu estou despertando a curiosidade sobre o conhecimento. Despertar a curiosidade sobre o conhecimento é uma fase inicial. Então, pode ser, faz todo sentido. Afinal de contas, eu estou falando da mobilização para o conhecimento. Pode ser essa. O fator que leva a sistematização pelo professor dos conhecimentos a serem ensinados, bem como a sistematização de sua expressão e aplicação. Essa fase aqui seria uma fase secundária. A sistematização do conhecimento, a expressão e aplicação do conhecimento, isso pode se encaixar aqui, na expressão. Aqui, a expressão e aplicação. A expressão e a síntese, em que o meu aluno, por exemplo, vai produzir algum material, um vídeo, um texto, um cartaz, enfim. Então, aqui ele já está pulando fase. Então, não é a fase inicial da mobilização. Uma dimensão pessoal do aluno que demonstra interesse em assimilar coisas novas para que o professor possa ter sucesso no ensino. É interessante, uma dimensão pessoal do aluno. Opa, o que aconteceu? Fugiu tudo aqui, apertei alguma coisa errada. Vamos lá. Bom, nós paramos aqui na C. O fator que leva a sistematização. Não, aqui. Uma dimensão pessoal do aluno. Não sei. Está estranho porque ele coloca aqui como se o aluno fosse o único dentro do processo de ensino-aprendizagem. E aí eu não posso esquecer que é a questão dialética do conhecimento. A questão dialética da construção do conhecimento. Então, como ele coloca aqui uma dimensão pessoal do aluno, eu entendo que é uma via única. Eu entendo que não há necessidade, então, do professor, das outras fases. Então, não. Eu não colocaria essa daqui. E aí, uma responsabilidade da escola, então, uma responsabilidade da escola que deve incluir no seu projeto político-pedagógico atividades de entretenimento a fim de motivar os alunos para aprender. Entretenimento, a função da escola não é entreter, que entretém aí a televisão, é o YouTube, é esses canais que a gente já conhece aí, que é entretenimento, uma questão de lazer. Essa não é a dimensão da escola. Essa não é uma dimensão da função do fazer do professor. Então, nós ficamos com essa daqui, que é uma dimensão propriamente pedagógica do trabalho do professor. A dimensão propriamente pedagógica da escola corresponde ao papel do professor, a nossa etapa inicial de levar o sujeito a sentir a necessidade de conhecer. E depois deste objetivo alcançado, desta dimensão alcançada, a gente parte, então, para a construção do conhecimento e elaboração e expressão da síntese de conhecimento. Essa questão dessas três fases aqui, a gente vai encontrar no meu vídeo sobre as tendências pedagógicas, sobre a tendência progressista crítica social dos conteúdos. Eu sugiro muito que você assista a esse vídeo. Questão de número 42. Questão de número 42 diz o seguinte. A equipe de professores de uma escola de ensino fundamental, encontrando dificuldade na relação ao processo de avaliação de alunos de inclusão, estudou o tema no horário de trabalho pedagógico coletivo. Entre os autores pesquisados, encontrou, olha quem, Vasconcelos novamente. Uma resposta sobre o processo de avaliação da aprendizagem dos alunos com necessidades educativas especiais, entendendo corretamente que esses alunos devem, então eu quero saber, dentro da perspectiva da inclusão, como funciona a questão da avaliação da aprendizagem. Então os alunos devem ser avaliados de acordo com o projeto de formação destinados a cada um. É interessante. O projeto de formação destinado a cada um. Então eu entendo aqui, dentro desse contexto, que eu tenho um projeto, eu tenho o projeto pedagógico, o projeto de formação dos alunos, e dentro desse projeto eu tenho o plano de ação individual. Então eu vou avaliar o meu aluno dentro do projeto de formação individual. É uma questão bem interessante. Vamos ver. Cursar o ensino fundamental completo sem passar por processo de avaliação. Não, essa concepção é uma concepção errada. A avaliação, se a gente entende avaliação enquanto algo que vai permitir ao professor saber se o meu aluno está se desenvolvendo ou não, eu não vou deixar de avaliar o meu aluno só porque ele faz parte ali, ele possui alguma deficiência. Não é isso. A avaliação não é classificatória. A avaliação é formativa. Alternativa C. Passar por avaliação padronizada. Bom, já poderia parar por aqui, mas tudo bem. Passar por uma avaliação padronizada, elaborada pelos professores da escola. Elaborada pelos professores da Estocola, ok. Mas a avaliação padronizada, não. Porque eu preciso da especificidade, eu preciso avaliar a especificidade de cada um dos meus alunos. Alternativa D. Ser avaliado por especialistas externos contratados para este fim. Também não. Por quê? Porque eu aqui estou falando do processo de avaliação. E aí eu não vou trazer alguém de fora para avaliar os meus alunos. E ser avaliado por supervisor pedagógico está muito semelhante a D. Esse supervisor pedagógico poderia ser o especialista externo. Então, a alternativa correta. Alternativa A. Ser avaliado de acordo com o projeto de formação individual. O projeto de formação para cada aluno. Questão de número 43. Os professores da rede municipal de Guarulhos sabem que o processo de avaliação da aprendizagem escolar no sistema municipal de ensino é parte integrante do projeto político pedagógico municipal e escolar. E que a definição correta desse processo de avaliação é de que se trata de... Vamos ver. É um instrumento diagnóstico das possibilidades de continuidade do processo pedagógico, refletindo a prática, mas, sobretudo, identificando elementos para reflexão. Bom, interessante. Eu gostei dessa questão aqui, principalmente, além do Vasconcelos. Se a gente trouxer o Cipriano Luquezzi, se a gente trouxer a Jussara Hoffman, então se a gente trouxer... E, é claro, além do próprio documento da Prefeitura de Guarulhos, ela coloca essa questão de que a avaliação, ela parte de um instrumento para a reflexão. Ou seja, a partir do momento em que eu entendo, enquanto professor, que o meu aluno atingiu ou não atingiu, isso vai me trazer uma reflexão para que eu possa tomar uma ação. Então, vamos deixar ela de lado, vamos analisar as demais. Uma ação com critérios definidos pelos técnicos da Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos, pautado nas teorias de aprendizagem e de avaliação. Por que não? Porque toda essa elaboração, toda essa proposta, todas essas teorias de aprendizagem, todos esses mecanismos técnicos de avaliação externa, por exemplo, não faz parte, não é um pressuposto dentro de um processo de avaliação de aprendizagem escolar, que no sistema municipal de Guarulhos foi feito dentro de uma perspectiva progressista e não dentro de uma perspectiva liberal. Se você não entende o que é uma perspectiva progressista, uma perspectiva liberal, volta lá nos meus vídeos sobre as tendências pedagógicas e assiste lá os oito vídeos da série que vai te ajudar demais. Uma atividade sistemática da rede elaborada pelos docentes para avaliar os alunos e distribuí-los por critério de maior ou menor rendimento para organizar melhor as turmas. Não é esta a orientação da Secretaria Municipal de Guarulhos que entende a formação de salas heterogêneas e não homogêneas. A avaliação não vai servir para a classificação e organização dos alunos nas turmas. Este não é o objetivo da avaliação. Uma prova padrão planejada, eu já poderia parar por aqui, elaborada e executada pelos técnicos do sistema de ensino municipal para apurar o resultado do rendimento dos alunos de todas as escolas. Não, isso daqui pode ser uma avaliação externa, mas não é o que se pede dentro do processo de avaliação pedagógica da escola. E um processo que se integra ao plano de carreira do quadro no magistério, pois os bons resultados de aprendizagem dos alunos são considerados para fins de promoção do docente. Não, este não é o objetivo que nós temos aqui, considerando o sistema municipal e o projeto político pedagógico municipal. Se houver alguma questão do tipo avaliação externa, tem esse objetivo de promoção, como funciona na rede estadual, em vários outros lugares, aí tudo bem, mas não é disso que se trata esse contexto da avaliação da aprendizagem. Portanto, a alternativa A, a avaliação é um instrumento de diagnóstico das possibilidades de continuidade do processo pedagógico, refletindo a prática, mas sobretudo identificando os elementos para reflexão. Perfeito? Questão de número 44. O comportamento de uma criança muito pequena é determinado de maneira considerável e o de um bebê, de maneira absoluta, pelas condições em que a atividade ocorre. No entanto, para as crianças na fase pré-escolar, os objetos perdem sua força determinadora e a criança vê um objeto, mas age de maneira diferente em relação àquilo que ela vê. Interessante. De acordo com os estudos de Vygotsky, os quais elucidam essas diferenças na fase do desenvolvimento que corresponde à idade pré-escolar, então nós estamos falando aqui da educação infantil, isso ocorre por quê? Os materiais disponíveis no ambiente direcionam a brincadeira? Então, voltando aqui, de acordo com o Vygotsky, falando sobre a questão da idade pré-escolar, com duas frases aqui, o comportamento de uma criança muito pequena é determinado de maneira considerável e o de um bebê de maneira absoluta pelas condições em que a atividade ocorre. Atenção nessas frases. Ela já vai nos dar pistas para responder essa questão. Então, isso ocorre por quê? Os materiais disponíveis no ambiente direcionam a brincadeira? Talvez. Pode ser. Dentro de uma perspectiva aí do ambiente alfabetizador, do ambiente que vai me colocar situações de aprendizagem. Pode ser. Vamos deixar essa de lado. O objeto passa a ser demonstrado para satisfazer a curiosidade infantil? Daqui está muito simplista, né? A partir do momento que você demonstra um objeto, isso não vai satisfazer a curiosidade infantil. Só o demonstrar não vai trazer essa curiosidade. Então, eu riscaria essa. A criança vê, mas ignora os objetos do ambiente. Se você é professor de educação infantil, ou se você tem pelo menos um filho ou um sobrinho, sabe muito bem o quanto qualquer objeto chama a atenção da criança. Então, não pode ser isso. O significado torna-se o ponto central e os objetos são subordinados a ele. Gostei dessa, hein? Mais do que essa daqui. Qualquer objeto pode representar qualquer coisa para a criança. Não necessariamente, porque a criança tem uma percepção sobre as coisas e ela sabe, por exemplo, para que serve um controle remoto. Ela sabe, por exemplo, para que serve um carrinho. Então, não é qualquer objeto que pode representar qualquer coisa para a criança. Então, nós ficamos entre a A e a D. Vamos voltar na questão. O comportamento de uma criança muito pequena é determinado de maneira considerável e o de um bebê de maneira absoluta pelas condições em que a atividade ocorre. No entanto, para crianças na fase pré-escolar, os objetos perdem sua força determinadora e a criança vê um objeto, mas agem de maneira diferente em relação àquilo que ela vê. Bom, voltando aqui, então, nós estamos falando só da criança em fase pré-escolar, ok? Isso ocorre porque os materiais disponíveis no ambiente direcionam a brincadeira? Não necessariamente a criança possui um nível de abstração em que ela consegue utilizar os materiais de diferentes maneiras. Uma caneta pode virar um avião, de repente. Vamos ver a outra. O significado torna-se o ponto central e os objetos são subordinados a ele. Eu vou voltar no exemplo da caneta. A caneta é um objeto. A caneta serve para escrever. Mas na minha brincadeira, que eu estou nesta fase aqui, eu estou nesta fase, eu posso aplicar outro significado para ela. A caneta pode ser um carrinho, a caneta pode ser uma arma, a caneta pode ser um avião. Então, nós vamos aqui com a letra D, em que o significado torna-se o ponto central e os objetos são subordinados a ele. Questão de número 45, agora trazendo a professora Kishimoto aqui para conversar com a gente nessa prova. De acordo com Kishimoto, a utilização do jogo na educação infantil, introduzindo as propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade de iniciação e a ação ativa e motivadora, significa transportar para o campo de ensino-aprendizagem condições para maximizar a construção do saber brincar, da ludicidade, do saber ouvir, da sensibilidade ou do conhecimento. Então, a professora Kishimoto, ela vai trabalhar sempre na perspectiva de utilizar a brincadeira, não apenas como uma brincadeira, muito menos utilizar a ludicidade pela ludicidade, muito menos para colocar a criança apenas para o saber ouvir. Saber ouvir é uma forma de conhecimento, diga-se de passagem. Nem tão pouco sobre a questão da sensibilidade, mas o fio condutor dessas brincadeiras, o fio condutor do jogo, ele vai ter como objetivo maximizar a construção do conhecimento. Por quê? Porque é através dos jogos, das brincadeiras, dos desafios, seja brincadeiras que envolvem mais estratégias, seja brincadeiras que envolvem mais o corpo, mas elas sempre vão lidar dentro da perspectiva do conhecimento. Questão relativamente fácil. Próxima questão, de número 46. Moraes Dias, em Kishimoto, 2010, afirma que quem trabalha com educação no Brasil se depara com um problema crucial, que é o resgate do conhecimento estético, sensorial, expressivo, verbal e não verbal. Sua crítica ao atual contexto educacional fundamenta-se no entendimento de quê? Então vamos lá. Então vai rolar uma crítica aqui em relação à educação brasileira. O ensino é pseudo-racional e impõe a autoridade de um modelo de relação passiva, alienante e medíocre com o mundo. Toma cuidado. Nós estamos falando de uma crítica. Uma crítica ao atual contexto educacional. Vamos lá. Vamos deixar uma crítica forte essa daqui. B. O professor dedica-se exclusivamente a uma prática voltada aos conhecimentos de base científica em detrimento das atividades lúdicas. Bom, isso é uma crítica considerável também. Eu preciso levar em consideração, eu estou falando da Prefeitura de Guarulhos, eu uso a própria orientação do QSN em relação ao uso das questões lúdicas. A própria professora Akishimoto, ela trabalha muito bem essa questão das questões, essa questão das questões com edifício, né? Mas essa questão da ludicidade, mas é uma crítica interessante também. As escolas não se preocupam com o desenvolvimento da prática de artes e música, disciplinas ausentes dos seus projetos políticos pedagógicos. Bom, essa está mais fácil eliminar porque a arte é um componente curricular obrigatório, música é um componente que está dentro de arte, então essa daqui a gente consegue eliminar com maior facilidade. Os sistemas de ensino oferecem materiais de qualidade e esteticamente adequados, mas utilizados de forma inadequada. Eu diria que até ao contrário, né? Por uma crítica vindo de uma professora conhecedora do... No caso aqui, estou falando da Akishimoto, né? Conhecedora da realidade brasileira, o processo aqui é inverso. Se fosse inverso, até ficaria em dúvida, mas não. Infelizmente, nossos sistemas de ensino não oferecem materiais de qualidade. E aí, o ensino de leitura já incorpora os avanços das pesquisas, mas os processos de ensino da escrita ainda merecem atenção especial. Não, aqui... Eu não me lembro nem se ela traz alguma observação em relação ao ensino de leitura. Mas as nossas pesquisas, as nossas orientações hoje, sobretudo com base na... na Emília Ferreiro, na Teberosky, enfim, não vem... O que me vem à mente aqui não me faz ter nenhuma empatia por essa alternativa. O ensino é pseudo-racional, ou seja, ele não propõe exatamente uma racionalização do ensino. Ele impõe autoritariamente um modelo de relação passiva em que o professor ensina e o aluno aprende. e alienante e medíocre com o mundo, porque ele não traz a reflexão sobre o mundo, ele não traz a crítica sobre o mundo e ele não traz a reflexão sobre o mundo, que são os pressupostos básicos de qualquer uma das tendências progressistas. Então, a alternativa correta, a alternativa A. Essa outra crítica aqui, a B, é uma crítica que não contém no livro da Kishimoto. 47. A respeito da concepção de infância, de acordo com Oliveira, é correto afirmar que se trata de o que é infância dentro dessa concepção de Oliveira. Conceito permanente e universal em que a infância é vista como um adulto em miniatura, cujo desenvolvimento é dependente das múltiplas interações com o meio social e material. Está correto? Está, está correto, mas não de acordo com Oliveira. Está correto? De acordo com o Jolock, lá no começo da tendência liberal tradicional. Então, novamente aí, se você não assistiu a série de vídeos sobre as tendências pedagógicas, sugiro muito que assista, porque este conceito aqui é um conceito dentro da pedagogia liberal tradicional. É uma construção histórica que se pauta nas concepções sobre o desenvolvimento da criança, o papel da família, da comunidade, da instituição educacional e dos órgãos governamentais. Parece ser uma alternativa coerente. Ela é uma construção histórica. O que se entende por criança em outras épocas já se entenderam que já foi entendido que a criança era um adulto em miniatura. Então, cada época tem um entendimento diferente sobre infância. E esse entendimento de infância que nós temos hoje é uma construção histórica. Para mim, é a alternativa correta. É um conceito permanente em cada sociedade, uma vez que se trata de definição vinculada à cultura e desenvolvimento de cada povo, portanto, imune à troca de experiências entre as nações. Não, essa alternativa está errada porque, considerando principalmente hoje em pleno século XXI com a globalização, os conceitos de criança em vários lugares do mundo vêm sendo modificados justamente por essa troca de culturas. A construção pautada nas definições dadas pela Organização das Nações Unidas e que modelam os conceitos e as informações para a adoção de entendimento à infância para cada um dos países. Não, nós não temos aqui uma determinação, uma lei que é pautada nas definições apenas da Organização das Nações Unidas. nós temos um movimento mundial que não é liderado aqui propriamente pela Organização das Nações Unidas. Ainda que, olha só, eu ia até falar aqui da Unicef, conceito que evolui de acordo com as orientações da Unicef. Muito pelo contrário, a Unicef que faz uso de pesquisas, entendimentos, culturas para poder reorganizar e reinterpretar o que é infância de acordo com diferentes culturas e considerando essa construção histórica. Então, um conceito que evolui de acordo com as orientações da Unicef para que os órgãos públicos atendam adequadamente as crianças sobre aquelas que vivem em situação de abandono. Isso daqui é uma orientação dentro das políticas públicas internacionais de proteção à criança e não necessariamente à concepção de infância. A grande ideia aqui é essa, o que é infância, o que se entende por infância. Então, o conceito mais próximo do que nós entendemos de infância é este que vem aqui na alternativa B, que se trata desta construção histórica. questão de número 48, também vindo de Oliveira. De acordo com Oliveira, na educação infantil, as atividades pedagógicas destinadas à fruição da arte e ao contato com suas diferentes linguagens devem favorecer que a criança aprenda a colorir os desenhos porque isso é importante para a sua formação meio simplista, meio simplista. A gente está falando aqui das atividades pedagógicas destinadas à fruição da arte. O que é fruição? O que é fruir? Procura pensar na palavra antes de sair assinalando. Procura entender a questão na fruição da arte e o contato com diferentes linguagens. Então, colorir desenhos está dentro de apenas uma linguagem. então não pode ser isso daqui. Lide com técnicas de artesanato especialmente para copiar modelos de grandes artistas. Começou bem mas aí caiu do barranco. Copiar modelos? A gente está falando de fruição da arte. A gente está falando de uma arte livre, de uma arte fruída, de uma arte que possa trazer um bom desenvolvimento para o nosso aluno. seja informada sobre a vida de artistas e sobre as linguagens da arte para criar livremente. Ser informado sobre a vida de artistas é interessante, mas é uma etapa só, uma etapa e que não envolve praticamente a criação. Eu estou reproduzindo informação que é uma etapa importante, mas que não tem aqui este grande objetivo de favorecer a criança só com a tomada aqui, só sendo informada sobre a vida dos artistas. Seja envolvida em processos de criação nas diferentes linguagens artísticas para não só reproduzir, mas inventar. Olha só que interessante, eu vou fazer a junção da fruição da arte e das diferentes linguagens. Até agora é a alternativa mais correta que tem. Produza a arte como atividade obrigatória. Então, já não ficou legal. Obrigatória, mas de forma livre, sem a intervenção do adulto. Isso me lembra muito as minhas aulas da quinta série que a professora chegava e falava hoje é dia de desenho livre. Eu acho que quem elaborou essa alternativa também pensou nisso. Então, vamos lá, gente. A alternativa D seja envolvida em processos de criação nas diferentes linguagens artísticas para não só reproduzir, mas inventar. Muito bem. Questão 49. Questão 49 diz, leia a leia a seguinte proposição. os processos educativos devem favorecer a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, protagonistas da materialidade das normas e pactos que os protegem, reconhecedores do princípio normativo da dignidade humana, englobando a solidariedade internacional e o compromisso com outros povos e nações. nossa, uma frase forte, né? Daqui de Caputio, 2012. A proposição apresentada é um pressuposto de quem? Hum, de quem? Da educação comunitária, de atividade assistencial de ONGs, educação em direitos humanos, instituição educacional conveniada com órgãos públicos, ação educacional promovida por setores da sociedade civil. Olha, eu devo confessar que essa questão é uma questão relativamente... Ela não é difícil, mas ela pode trazer múltiplas interpretações, né? Se eu for pensar, por exemplo, numa educação comunitária, o que é uma educação comunitária? numa atividade assistencial de ONGs? Não sei, talvez essa daqui seja mais fácil eliminar, porque a atividade assistencial de ONGs, ela não trabalha dentro de um processo educativo pensando em educação formal, pensando em escola. Mas o texto me dá algumas dicas, né? Então, observe que eu tenho coisas muito amplas aqui. Então, eu tenho um cidadão consciente de seus direitos e deveres, que seja protagonista de materialidade das normas de pacto que os protegem, reconhecedores do princípio normativo da dignidade humana, que engloba a solidariedade internacional, compromisso com outros povos e nações. Talvez, se você tenha lido a Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa questão seja fácil para você. Se você não conhece a Declaração Universal dos Direitos Humanos, você deveria conhecer, tem aqui no canal também um vídeo com a leitura seca da Declaração. Ela é bem simples, não leva nem 15 minutos e você consegue se apropriar de todos esses conceitos aqui. Então, aqui nós estamos falando da educação em Direitos Humanos, que é uma educação global que tem todo esse pressuposto da educação, dessa formação do indivíduo. É uma formação muito mais ampla, digamos assim. Por fim, a última questão deste simulado, a educação de jovens e adultos é uma modalidade de atendimento educacional que atende alunos majoritariamente oriundos de grupos sociais de baixo poder econômico, tendo em comum a pobreza e a negação de direitos, sendo possuidores de uma cultura e linguagem próprias, expressão de sua realidade social ou de seu grupo. De acordo com Capucho, 2012, considerado o perfil desse aluno, é fundamental que o professor da EJA, olha, uma questão interessante sobre como o professor da EJA deve se comportar diante deste público da EJA, tá, gente? Deixa eu chamar atenção aqui para vocês, eu já vi muita gente falando do EJA, tá, só, vai que caia uma questão dissertativa e você escreva do EJA, tá, então é a educação de jovens e adultos e não do educação de jovens e adultos. Seguindo, conheça e aplique pedagogias do aprender a aprender que valorizam o aprender para a vida. Interessante essa, né? Interessante, cara. Considerando o perfil desse aluno é fundamental que o professor conheça e aplique pedagogias do aprender a aprender que valorizam o aprender para a vida. Ela é interessante, mas eu não posso esquecer também que o meu aluno da EJA ele tem uma bagagem, né? Nós estamos falando aqui propriamente de alunos que, sei lá, ele pode ter aqui acima de 15 anos para fazer parte aqui da EJA. Seja um docente leigo porque terá mais condições de compreender e atuar próximo desse alunado. O que é o docente leigo? De acordo com a legislação, o docente leigo é aquele que não tem formação adequada para lecionar. Então, seja um docente sem formação. Não, absolutamente não seria essa. transforme sua aula em espaço de resistência às contradições dos sistemas educacionais. Olha, vamos formar um grupo revolucionário? Não, não vamos formar um grupo revolucionário. Não vamos fazer um espaço de resistência dentro da sala de aula. Tenha uma prática estruturada a partir de sua atuação em sala de aula, pois esse conhecimento demonstra-se suficiente. suficiente. Não, tenha uma prática estruturada a partir de sua atuação em sala de aula, pois esse conhecimento demonstra-se suficiente. Não, não se trata apenas de partir da atuação em sala de aula. Então, essa prática não demonstra-se suficiente. Aqui, a dica, se você ficar na dúvida, fica nisso daqui. Demonstra-se suficiente. Nenhuma prática por si só, por melhor que ela seja, demonstra-se suficiente. E aí, conheça o sujeito da EJA e tenha conhecimentos específicos sobre o currículo, metodologias e avaliação. Essa daqui é a alternativa correta. Olha, a dica está aqui. Conheça o sujeito da EJA. Aqui ele já me dá essas dicas. já fala sobre as características dos alunos. Então, possui uma cultura e linguagem próprias. Próprias. Então, eu preciso conhecer expressão da sua realidade social ou de seu grupo. Uma turma da EJA é diferente da outra. A dica está aqui. Conhecer o seu aluno da EJA. Portanto, esta é a alternativa correta. Muito bem. E assim chegamos a mais um final, mais um simulado. A parte 3, conhecimentos pedagógicos. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a questão que vai da 51 até 60. E o último vídeo nós vamos trazer o simulado das redações com dicas para você fazer uma ótima redação. Tudo bem? Todos os links que você precisar estão aqui nas descrições do vídeo. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão escreva. Pelas redes sociais eu também compartilho muito material por lá que pode ajudar. Não se esqueça do seu like. Se você não for inscrito no canal se inscreva e ative as notificações porque aí você não vai perder nenhum vídeo. Vai sempre ser avisado quando tiver um vídeo novo e a gente vai poder conversar bastante sobre este e sobre muitos outros conteúdos muitos outros assuntos para que eu possa realmente te ajudar e você também me ajudar porque afinal de contas eu também estudo e eu também aprendo muito com todos vocês. Tá bom? Muito obrigado pela sua paciência pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!